Bom dia. Tudo bem aí em Lisboa? Tudo muito bem, está aí a chover um bocadinho. Ah, aqui também. Está tudo bem. Cristina, você é autora de uma das reportagens a respeito do envolvimento do nome do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva com negócios aí em Portugal. Como vocês, portugueses, estão acompanhando o envolvimento do ex-presidente nessas questões aí? Com alguma perplexidade, embora que, enfim, também vamos tomando conhecimento do que se passa aí no Brasil, com escândalos recentes da Petrobras e do Mensalão e, portanto, sabemos que há indícios de algumas irregularidades envolvendo o presidente Lula, mas o presidente Lula em Portugal é uma pessoa bastante querida no sentido em que a maioria das pessoas respeita o presidente Lula. Portanto, é um bocado contraditório nós percebermos que existem esquemas montados envolvendo empresas que necessitam, grandes empresas que necessitam de autorizações públicas para poder levar por diante os seus negócios e com o envolvimento de personalidades políticas, com, enfim, com a envergadura e a, como é que eu hei de dizer, com o prestígio que o Lula da Silva tem em termos internacionais. Mas a realidade é essa e, portanto, nós, como jornalistas, só nos resta relatar os factos e deixar ao leitor a sua interpretação. O que é facto é que este negócio, o IPT, é um negócio muito duvidoso que está a ser investigado pelas autoridades portuguesas e, penso, também pelas autoridades brasileiras. E, portanto, temos que aguardar para ver o desfecho das investigações. Só para deixar claro, nesse caso, o PT é Portugal Telecom, né? É, Portugal Telecom. Portugal Telecom. Exatamente. Não é o vosso PT. É, e não é o Partido dos Trabalhadores. Mas vamos lá. Exatamente. Para os brasileiros... E é uma grande empresa, era uma grande empresa portuguesa, não é? Para os brasileiros que não estão acompanhando o caso, as autoridades policiais que investigam o negócio Oi Portugal Telecom, suspeitam da existência de movimentos que teriam facilitado as autorizações políticas e estes casos aí poderiam ter partido de construtoras brasileiras após receberem dinheiro devido pela Portugal Telecom. É esse o envolvimento? Não. O envolvimento é o seguinte. Para haver viabilização do negócio, as empresas PT, Portugal Telecom e a Oi, consultaram, portanto, pediram ajuda ao gabinete do Sr. José Dirceu, do Dr. José Dirceu, não sei, e que é Oliveira e Silva, o gabinete é Oliveira e Silva, e portanto, que tem uma parceria com o gabinete da advogacia português. Isto foi o que se sabe e o que está confirmado. A PT chegou a pagar, a Portugal Telecom chegou a pagar uma avença ao gabinete do Dirceu para que, no fundo, o ajudasse a facilitar os negócios e os contactos com o grupo petista aí no Brasil. E, portanto, sabe-se que se pagou, há faturas emitidas aqui em Portugal e que, portanto, que este grupo esteve a movimentar-se nos bastidores antes de haver autorização para o negócio da Oi com a Portugal Telecom. Também se sabe que terá havido pedidos de dinheiro numa determinada fase e mais tarde novamente, e aquilo que as autoridades suspeitam é que os pagamentos possam ter resultado, e os pagamentos, digamos que, aí no Brasil, e também há alguns responsáveis portugueses, poderão ter partido de uma tranche, portanto, da tranche que a PT pagou por 23% da Oi, que foi uma parte, foram 3,7 mil milhões de euros, uma parte foi para a Oi fazer um aumento de capital e a outra parte foi diretamente para o bolso dos acionistas. Isto está no acordo, isto é público. Depois, o que se suspeita é que da tranche que foi diretamente para o bolso dos acionistas, foi cerca de 1,2 mil milhões de euros, uma parte terá sido para pagar comissões. Algumas lícitas, outras ilícitas. Sim. No caso do envolvimento de brasileiros, não tem o que a justiça portuguesa fazer. Nasçam cidadãos brasileiros. Não, a justiça portuguesa pode se articular com a justiça brasileira e a justiça brasileira pode ajudar a justiça portuguesa naquilo que respeita as suspeitas que existem em Portugal sobre alguns dos responsáveis portugueses. Sim, dos responsáveis portugueses. Com relação aos portugueses, o que a justiça portuguesa está fazendo nesse momento? Qual é o nível de investigação? As questões já estão no judiciário português? Como é que está funcionando isso aí? A justiça portuguesa já confirmou que está a investigar operações relacionadas com a compra da Oi. E, portanto, estará neste momento a ver também o envolvimento de responsáveis portugueses e de gestores neste dossiê, nesta operação. Portanto, isto já foi confirmado pela polícia portuguesa. Você, na sua reportagem, faz referências à Operação Lava Jato no Brasil. Vocês têm conhecimento do que foi a CPI do Mensalão no Brasil. Vocês fazem essas conexões. Aí, em Portugal, alguma comissão parlamentar de inquérito investiga o caso? Não, ainda não. Não há nenhuma comissão parlamentar de inquérito ainda a investigar o caso. Está a polícia, a justiça portuguesa está a investigar a operação PT, o envolvimento da PT com os negócios brasileiros. A questão do envolvimento do nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com, no caso aí, a referência local José Sócrates. José Sócrates está sendo investigado nesse caso de que forma? O ex-primeiro-ministro. O ex-primeiro-ministro. Ele está a ser investigado por suspeitas de ter beneficiado de vários negócios. Neste caso concreto, apenas o que nós sabemos é que há responsáveis portugueses que estão a ser investigados. A relação do ex-presidente Sócrates neste processo é que ele era primeiro-ministro e teve vários contactos com o presidente brasileiro para facilitar esta operação. O resto nós não sabemos mais nada, não é? No meio da justiça, provavelmente, a justiça suspeitará, mas isso é um problema da justiça, não é? Nós limitamos de vários factos e, portanto, não podemos ir mais além, não é? Cristina, você como repórter, este é um assunto que está no dia a dia dos portugueses, a população está acompanhando esse assunto, os jornais como um todo estão tratando, vocês no público apenas é que estão dedicando mais espaço. Como é que está funcionando a repercussão na sociedade em Portugal? Eu acho que as pessoas estão expectantes, porque há que, a partir do momento em que um ex-primeiro-ministro foi detido, isso já foi há mais de um ano, portanto, isto é um tema que, com certeza, é acompanhado pela população. Uma primeira fase com grande intensidade, agora as pessoas esperam, aguardam calmamente que a justiça faça o seu trabalho e que demonstre se estava certa quando deu a indicação para a detenção do engenheiro Sócrates ou se estava errada, não é? E, portanto, as pessoas estão, com certeza, a acompanhar e os jornais também vão acompanhando estas matérias. Nós temos falado um pouco mais, escrito mais sobre este tema, o IPT, mas os outros jornais também têm pegado nisto da forma que podem, não é? E que sabem, nós não podemos estar a escrever coisas quando não sabemos. Nós temos a obrigação de relatar quando temos conhecimento dos factos e temos provas, não é? Estamos conversando... Eu estou agora a deixar de ouvir. Estamos conversando com a repórter Cristina Ferreira, do Jornal Público de Portugal. Cristina, a questão dos brasileiros, o envolvimento dos nomes brasileiros, Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, outros nomes, já que são duas grandes empresas envolvidas, a Oi e a Portugal Telecom. E a Camargo Correia, não é que é a acionista... Não, não é Camargo Correia, peço desculpa. Andrade Guterres, construtora, que era acionista da PT, da Oi, e o senhor Otávio Azevedo, que está detido no Brasil, penso que hoje ainda está detido, foi administrador da PT. Sim, é da Portugal Telecom de novo. Da Portugal Telecom, exato. Bom, mas nesse caso, o nome dos brasileiros está sempre associado à manchete, quando surge a manchete no âmbito dos jornais, dos periódicos aí de Portugal, das revistas de Portugal, sempre há... Bom, Portugal Telecom e os brasileiros sempre aparecem no noticiário? Nem sempre, mas neste processo Oi e PT, aparecem, não é? Porque a PT, quer dizer, detinha 23% da Oi e a Oi era um grande acionista da PT. Portanto, é normal que havia relações cruzadas, a partir de 2010 houve relações cruzadas e é normal que, enfim, que os dois apareçam conectados. Quantas pessoas presas em Portugal nesse caso? Ah, neste caso ainda não está nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Tá bem. Eu deixei de lhe fazer alguma pergunta, alguma questão, assim, olha, Felipe, isso aqui é muito importante, nós deixamos de falar sobre isso nesse caso? Eu penso que não, penso que nós a única coisa que temos que esperar é que a justiça, as justiças brasileiras e a justiça portuguesa façam o seu trabalho. Tá certo. Estes factos, estas operações são sempre operações que muitas vezes estão no limite entre a legalidade e a ilegalidade, portanto é um bocado difícil, acredito, para a justiça tentar, enfim, perceber os meandros da própria operação, não é? Cristina, obrigado a você, eu sei que você tem um compromisso aí em Portugal, mas muito obrigado pelo espaço que você dedicou aqui à Rádio Guaíba, um excelente dia de trabalho aí. Muito obrigada, igualmente. Obrigada.